Mitsubukai. Fala aí, chapa! Bah você, bah você, bah você, bah oi, bah você, bah você, bah você. Agora é hora de alegria. Nós vamos ler o mangá. O Glockinho já tá com sono, mas nós vamos ler o mangá, oi! Tá bom. Sabe o que eu fiquei pensando nisso daí? O que? Caramba, mano, será que vai fazer, não vai fazer mais sentido brincar com o Silvio Santos, né? Vai, claro que vai. Ele é eterno. É, agora então, nossa. A gente já colocou tudo que tinha que colocar, colocou o próprio Silvio Santos, fez a musiquinha lá, agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar, o Goldie Roger não se importa. É, é verdade! O tesouro encontrar. Escutem, vocês estão celebrando cedo demais, isso não passa de uma possibilidade, no mundo existem muitos mapas falsos espalhados. Mas é isso, né, galera? Ficou nossa pequena homenagem aqui, Silvio Santos pra sempre, o Yes. Foi bom enquanto durou. Ícone. Será que ele viu o episódio de One Piece? Eu sei que ele soube, mas não sei se ele viu. É que era uma fase que eu acho que ele tava já morando nos Estados Unidos, assim, já tinha saído já. Ele tava morando nos Estados Unidos? Eu não sabia que ele tava morando nos Estados Unidos. Ok, ok. Mas é isso, chega de papo furado. É, não, vamos. Vamos ao que viemos. 1.123. Vocês aí, preparem-se para a leitura do... 1.123. 1.123. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, dar uma olhadinha no clube de membros e também tem a ferramenta Hypar o vídeo agora. Então, se você tiver umas hypadas aí guardadas na manga, já dá aquela hypada pra esse vídeo alcançar o maior número de pessoas e chegarmos à marca de 80 milhões de homens. Chegamos a 280 mil, hein? Quem segura agora? Match, match. Tá pensando o quê? Se todos estiverem prontos, vamos dar início. Você aí coloca os mangás à vista de um lado e ouvidinho no outro aqui. Eu fico vendo também as palhaçadas que a gente faz. Demorou? Então, cada um com seus papéis. Silêncio no set, tomada dois, take um, claquete. Capítulo 1.123. Duas semanas perdidas. As consequências do hack. Silêncio. Uma terrível e caótica batalha seguia ininterruptamente com mortes e explosões para todos os lados. Mas após o hack de Joy Boy ser liberado na ilha, silêncio. Apenas silêncio. Ilha de Egghead, responda. Qual a situação aí? Acordem, pessoal. Os chapéus de palha estão fugindo. Eita, todo mundo tá caído. Sério? Impressionante. Foi mais poderoso que o do ruivo. Mas não pareceu hostil, não é? Valeu aí, gigante de ferro! A embarcação dos chapéus de palha e o navio dos capitães gigantes agora navegavam livremente, sem oposição. Ninguém em seu alcanço e nenhum obstáculo à sua frente. Nada que os impeça a irem em direção à próxima ilha. Maravilha! Vamos nessa enquanto eles estão apagados! Vamos vachar daqui! A alegria toma conta de todos. E a pequena Bonnie, finalmente, consegue repousar aliviada no peito inerte de seu pai. Para Luffy, o efeito da quinta marcha também passou. E Nami o pega no colo. Mas, apesar da alegria de todos, Sandy ainda se mostra um pouco preocupado. Pega, punk! O que você falou mais cedo ainda tá me incomodando. Isso era algum tipo de pegadinha? Porque eu não consegui acompanhar tudo o que você tava dizendo. Mas era algo bem absurdo, não era? Egghead. Duas semanas atrás. Os satélites, Shaka e Pitágoras, conversavam com Stella. Temos leituras estranhas vindas da usina de energia. É... É verdade, Jovem. Monitore flutuações em densidade de partículas e fluxo de nêutrons. A energia usada pelos serafins deveria aumentar gradativamente ao longo do tempo. Caso seja um erro de cálculos de nossa parte, é grave. Um momento. Esses números parecem ser diferentes dos registros anteriores. Sim! E o ritmo de reação também aumentou. Mas a usina parece estável. Esses dois dados parecem indicar que alguém adulterou a Mother Flame para roubar sua energia. Todos os dados relativos à usina de energia foram cuidadosamente modificados. Para ser capaz de fazer isso, o culpado só pode ser... Um dos Vegapark! Foi a Lilith! Temo que nós três somos os únicos com álibis concretos. Roubaram uma quantia absurda de energia. Pelo visto, teremos que observar os outros quatro para determinarmos o culpado. Principalmente a Lilith! Vamos ter que desconectar nossos cérebros. Verdade! Se nossas memórias forem sincronizadas ao Punk Records, a Lilith... Digo, o culpado vai saber que estamos em seu encalço. Uma semana antes do presente... Atenção aqui! Eu identifiquei o culpado. Foi a York. Tchê! Tchê! As memórias que ele vem sincronizando ao Punk Records são falsas. Eu também confirmei que os Dendemult de vigilância na cena do crime também foram adulterados. Por que ela faria isso? Ah, devo desculpas à Lilith. Encontrei evidências que sugerem que as feras marinhas armadas foram liberadas sem autorização. A investigação também revelou um Dendemmuch branco de interferência. Eureka! Podemos reconstruir os dados da ligação através do Dendemmuch de longa distância. Então, os três se reúnem para escutar a transmissão, onde descobrem que York revelaram aos Gorocês sobre as atividades do gênio que eram consideradas ilegais por aqueles que exercem a sua autoridade sobre o mundo. O Dr. Vegapunk está estudando o século perdido. Ela ligou para Mary Joyce. Por isso a Cypher Paul tem vindo investigar o tempo todo. Seis dias antes do presente. O reino de Lulúzia foi obliterado. Os detalhes ainda são obscuros, mas estou com mau pressentimento. Pitágoras, observe mudanças no nível marítimo e monitore quaisquer comunicações sem fio. Entendido. Acredita que isso está relacionado ao roubo da Mother Flame? Eu tenho certeza de que está. Uma porção da Mother Flame deve ter sido entregue ao governo pelas feras marinhas armadas. Se me permitirem conjecturar, me parece plausível que o governo mundial possua uma das armas ancestrais. Eles devem ter precisado da energia da Mother Flame roubada pela York como combustível. Veremos se as evidências corroboram esta conclusão. Mas ainda que esta seja uma dedução válida, é difícil dizer isso em voz alta. Afinal, é minha culpa. Apenas um tolo se deixaria guiar por sua ganância. E eu ainda personifiquei a minha. Não deveríamos prender a York agora que sabemos? Não. Agora já é tarde. Pouco importam os motivos da York. Eles definitivamente virão apagar qualquer um que saiba sobre o século perdido. E a York já mostrou a eles seu valor entregando a Mother Flame. O melhor que podemos fazer é usar essa oportunidade para determinar suas intenções para a Mother Flame e mitigar seus danos. Stella, ainda podemos escapar se fugirmos agora. Prepare um barco para os demais moradores, Quasar. Eles ainda podem fugir de Egghead, mas para nós seria impossível. A essa altura, a marinha já deve ter enviado ordens secretas a cada base e divisão. Seremos perseguidos até os confins do mundo. E nossas mortes terão sido em vão. Ao menos aqui, em Egghead, temos algo que Ohara não possuía há 22 anos. A capacidade e o equipamento para amplificar nossas vozes até o mais longe possível. O que é exatamente o governo mundial? Quanto mais eu me aproximo, mais a verdade se obscurece. Se eu tiver que morrer, o farei devidamente com prazer. Desculpem por envolver vocês dois nisso. Não diga besteiras. Também somos Vegapunk, assim como você. Todos estamos pensando no mesmo. Só uma pergunta, Stella. O que exatamente significa a morte para alguém como nós? Boa pergunta. Há mais uma coisa que precisamos proteger. Nossa tecnologia de fabricação de nuvens artificiais. Ela poderá ser insubstituível para a humanidade no futuro próximo. O doutor Vegapunk tomou a sua decisão. Ele criou o York, seu sexto satélite, que personificava sua ganância. E exatamente essa criação extraviou sua outra obra para o governo mundial. A Mother Flame. Por melhores que fossem as intenções e ideias do gênio, as suas criações agora lhe assombravam e custavam a vida de milhares de pessoas. O cientista assume a responsabilidade e as consequências dos seus atos. E já coloca em prática um plano para tentar compensar o dano de suas ações. Ele vai então para onde está Emet, o robô gigante. Ué, Stella, o que você está fazendo aqui? Ah, é você, York. Sabe como é? É o de sempre. Se nossos experimentos para otimizar a Mother Flame permitirem que essa coisa se mova, seria uma enorme descoberta para criar nossa fonte ideal de energia. É, é verdade. Seria incrível se conseguíssemos isso em breve. Sim. É, apenas rogo para que ela nunca seja aperfeiçoada. E com isso, Stella, Pitágoras e Chaka concluem a gravação da verdade sobre o mundo e vão novamente até Emet para esconder o transmissor. E o que diremos será um choque dos grandes, não é? Talvez, mas todos tenham o direito de saber a verdade. Ninguém irá imaginar que o Denden Mushi está escondido aqui. Minha morte será um gatilho para que a mensagem seja enviada ao mundo. Precisamos garantir que ninguém irá descobrir nada até ser tarde demais. Uma anormalidade em nosso comportamento poderia dar indícios e acabar com nossos planos. Nossa aposta mais segura é apagar nossas memórias. Dito isso, haverão consequências. Perderemos todas as nossas memórias acerca desse assunto. Incluindo o fato de que Orc roubou a Mother Flame e de que nossas vidas estão em perigo. Então precisaremos sofrer com todas essas descobertas novamente. De fato. O medo que sentimos por nossas vidas será novidade para nós. Mas já colocamos nossas contramedidas em movimento. Mesmo que tudo dê errado. A vitória ainda será nossa. O que estamos fazendo no laboratório de pesquisa em massa de memórias? Essa é a minha caligrafia. Bom dia a todos. Vocês três perceberão que perderam as memórias referentes há duas semanas. Vocês as apagaram por escolha. Muita coisa provavelmente será surpresa por conta disso. O que ironicamente é bem interessante. Porém, deixarei uma coisa clara. O governo mundial descobriu nossa pesquisa a respeito do século perdido. O que? Eles descobriram? Eu já tomei as melhores precauções possíveis. Você deve acreditar em mim e morrer. Espera aí. Estou falando a mim mesmo para morrer? Ah! E mais uma coisa. Mas nem bem a confusão com a própria mensagem para si mesmo passa, grandes acontecimentos já vêm novamente assustar o cientista. Um após o outro. Stella, o Yonko, o chapéu de palha, seu bando e Bonnie a portaram. O que? A Cypher Paul também está chegando. O que? Além disso, uma armada da marinha está vindo realizar um cerco na ilha. O que? E parece que o almirante Kizaru e o ancião São Saturno estão com eles. O que? Nunca vai dar dublão. E todos estes eventos foram os que deram início ao cerco de Egghead, que já foram narrados. E no meio deste cerco, o Dr. Vegapunk sentiu a necessidade de proteger Jeunery Pony, mesmo que isso colocasse em risco a sua vida. A confiança em sua própria mensagem e genialidade fazia com que, mesmo diante de um destino soturno, ele tivesse a certeza de que a morte não era algo a ser evitado nessa situação, mas sim uma próxima jogada que, certamente, seria benéfica ao mundo. Depois de resgatarmos a Pony lá embaixo, acho que seria melhor eu ficar por lá. Pô, mas aí você vai morrer, velho. Não precisam mais me ajudar a escapar. Eu pensei bem a respeito disso. Me deixem morrer aqui mesmo. Tá maluco? Você tá literalmente pedindo pra morrer? Longe disso. Mas creio que minha morte iniciará um evento importantíssimo. Isso vai dar merda, cara. Não dá pra ficar quieto e só te ver morrendo. Precisamos fazer alguma coisa, cara. Sandy queria proteger Vegapunk a qualquer custo, mas o gênio já tinha seu plano em mente. E não só a atitude destemida surpreendeu o cozinheiro dos chapéus de palha, como também as suas últimas palavras para ele. Mais uma coisa sobre o One Piece. O que tem ele? Eu quero que sejam vocês a encontrá-lo. E por mais improvável que essa torcida pudesse parecer há alguns anos, hoje, acreditar que o Yonko Luffy do chapéu de palha fosse aquele que encontraria o One Piece era uma aposta bem segura. Há menos de três anos, o Capitão Luffy se lançou aos mares apenas em um barril, com sua ambição de ser o rei dos piratas. E hoje, ele lutou de igual para igual contra um almirante e contra os anciões, algumas das principais forças do governo mundial. Toda a sua tripulação cresceu e segue firme para realizarem os seus sonhos. Há anos, o sonho do fraco e mentiroso tripulante Usopp era se tornar um bravo guerreiro do mar. E todos apenas riam dele. Era inconcebível alguém assim realizar esse sonho. Mas hoje, este mesmo Usopp travou batalhas contra tripulações de Shichibukais e foi um dos responsáveis por salvar o reino de Dressrosa. Usopp viu em Little Garden, na batalha de dois gigantes, o que era o espírito de um bravo guerreiro do mar, e jurou que iria conhecer a terra deles. E neste momento, ele está mais alto do que todos no navio, de pé, na palma do mesmo gigante Dory que lhe serviu de inspiração, navegando com determinação para a terra dos maiores guerreiros deste mundo. Nos reunimos com velhos amigos, um brinde! Bora pra terra dos meus sonhos, eu bafi! Poxa, deixa pra mais tarde, espero! Pensando dois movimentos à frente, fim do capítulo 1023. Teremos capítulo essa semana! Aê, teremos capítulo! Vegapunk, que maluco absurdo! Que plano sagaz! E cara, é muito louco isso, dele saber que vai morrer, não tem jeito, né? Não, não tem jeito, ele tipo... E ele é frio! E aí, a gente prende a mina lá e tal? Não, já era. É uma guerra constante, programou tudo para o sacrifício, para os escolhidos chegarem lá. Ela já contou que a gente pesquisou do século perdido, eles vão matar a gente, dane-se o motivo dela, já foi feito. Ela entregou isso de bandeja para eles, então ela não está do nosso lado mesmo. E vamos apagar as nossas memórias para que ninguém dos outros Vegapunk desconfie, porque se a gente der qualquer indício de que a gente sabe de alguma coisa, vai levantar suspeito e nosso plano vai dar ruim. Vamos apagar nossas memórias, nós três aqui, de tudo que a gente bolou. Mano, isso é genial! Ó, a gente está hoje aqui, é agosto, o mês é agosto de 2024. Até quando vai durar? A gente vai estar 10 anos mais velho. É a pergunta que não quer calar, né? É o último ato, mas dura o quê? Mais uns 3 anos? É, o cerco está fechando. Então, vai ter... Cara, Elbaf, ok. Elbaf vai durar o quê? Um ano? Eu acho que vai ter uma guerra ferrada em Elbaf. Cara, tem muita coisa para explorar em Elbaf. Tem toda a história de Elbaf para ser explorado. Tem um lance que eles vão chegar na biblioteca, onde estão todos os livros de Ohara. Aí vai fazer assim, ó. Tudo que a gente conhece ainda vai fazer assim, ó. Por que você acha que está lá a biblioteca? O Saul, ele resgatou os livros. As pessoas em Ohara, elas jogaram os livros. Eu sim, no lago lá. Sim, e aí depois eles revelam que os gigantes recolheram tudo e levaram para o Elbaf. É a conversa depois que o Dragon tem com o... E isso já passou no desenho. Com o Vegapunk. Já, já. Ah, então ativou a memória. Já. Da hora. Aliás, ó, para quem... Eu vou tentar transformar em conteúdo. Transformar de guerra. Eu parei de assistir One Piece em One. Eu vou voltar à luta do Sanji com o Queen. Vou ver Sanji Queen, Zoro King, Luffy e Kaido. E aí eu vou seguir. Não sei quantos episódios eu vou ver. Talvez dois, três, uma vez. Vou registrar. Vou falar igual a gente viu o episódio 1000. Começa aqui, time e tal. Vou dar o play. Vocês dão o play também. Vamos acompanhar essa saga aí até a atualização em Egghead. E de repente fazer isso com outros animes aí. Colocam aí nos comentários. Se vocês querem que a gente faça um react de algum anime. Jujutsu Kaisen é muito da hora, né? Jujutsu Kaisen. Boruto. Ó, o cara que foi cortar, agora cortar meu cabelo, cara. O cara que cortou meu cabelo. Ele falou que, porra, Boruto demora para pegar no breu, mas... Eu falei, puta, mas tipo, o Naruto demorou uns 15 episódios. Já achei um saco. Quanto que é, Boruto? Tá bom, vai, uns 30, vamos jogar alto aí. Eu tolero 30. Não, mais. É mais? Para pegar? 50? Mais. Ah, 90? Cara, acho que um pouco mais. Ah, não. Ah, você está de sacanagem. Não, 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 não. Não, aí não dá. Não, aí desculpa, Fred. Desculpa os caras que gostam do Tio Sam, gostam de Boruto. 100 episódios está decretado. A série é uma merda e só arrastaram ela e colocaram outras fenomenais depois para suprir essa ausência de qualidade. 100 episódios, eu falei isso aí para o meu, para o barbeiro que cortou meu cabelo. 100 episódios, você está de brincadeira. O Rock Show tem 112. 100 episódios, vocês aguentam para ver nada? Eu vou aguardar Boruto cai. Calma, que a gente vai ter que ver. Eu assisto, quando sair o cai. Não, não dá, velho, desculpa. Até falei para ele aqui, vamos tentar ver. Quanto tempo a gente vai demorar para ver 100 episódios porrem? A gente vai cair meus cabelos de novo, eu vou ter que estar fazendo o meu trinquete. Amor de Deus, não. Foi caro. Ó, isso é tema para outro vídeo. A gente está falando de coisa boa, estamos falando de One Piece. Vamos deixar isso para outra pauta. Vocês aí comentem o que quiser, mandem ideia para a gente. Tamo junto. Essa foi a leitura do 1123. Em breve teremos a do 1124. O vídeo está pegando. Valeu por todo mundo que assistiu. Boruto não tem nem fã, velho. É impossível. É mentira. Quem falou que é fã de Boruto é mentiroso. Encerra aí esse vídeo, pelo amor de Deus. Antes que ele comece a falar de Boruto de novo, um beijo, um abraço, tchau. Demorou? Então? Não, você quer roubar de novo? Vocês querem trocar outra vez? É verdade. Estou o seu pai com o Denis, cara. O Denis é... E aí você entra. E o salário... É o salário... E o ritmo... Ah, mano, não consigo. Não, vai. Você consegue, vai. Sim. E o ritmo de reação também aumentou. A investigação também revelou um dele. É o Pitágoras, filho da puta. É o Pitágoras. Nossa. O melhor que podemos fazer é usar essa oportunidade... E não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos à marca de 80 milhões de homens.